Brisa do mar, o fidente do meu coração Me sinto capaz de uma nova ilusão Que também passará como ondas na beira de um cais Juras, promessas, canções, mas por onde andarás? Pra ser feliz não há uma lei, não há, porém, sempre é bom Viver a vida atenta ao que diz, no fundo do peito, seu coração E saber entender os segredos que ele ensinou Mensagens sutis com a brisa do mar Dormen 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 Dormen